A cidade de Marrakech, no Marrocos, cedia a reunião anual do Fundo Monetário Internacional, o FMI, um dos principais eventos de economia do mundo. O encontro conta com a participação de 189 países, incluindo o Brasil. E o representante do governo brasileiro é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad está no país africano para participar de agendas bilaterais e de reuniões preparatórias para o encontro do G20 no ano que vem, que acontecerá aqui no Brasil. Até sábado, dia do encerramento do evento, o ministro vai discutir as relações comerciais e de cooperação econômica entre o Brasil e outros países. Nesta quinta-feira, Fernando Haddad se encontrou com a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitaraman, com o ministro da Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, com a diretora-geral do FMI, Cristalina Georgieva, e com a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. Amanhã, Haddad se reunirá com representantes de outros países e de organizações internacionais. No sábado, o ministro participa de uma reunião do Comitê Monetário e Financeiro Internacional. E depois, volta ao Brasil.